Milhões em prémios da Vodacom continua. Sopraram os bons ventos para a província de Napula. Tendo uma viatura zero quilómetro e a motorizada ficado naquele ponto do país. Mamado, então, como é que foi ganhar este cargo? Em primeiro lugar, tenho que agradecer a Deus para me dar esta oportunidade. Em segundo lugar, agradeço a empresa, a loja Vodacom. Agradeço mesmo bastante. Eles duvidam mesmo, mas a partir de hoje, até por sempre, não vão ter dúvida. Porque a Vodacom já mostrou. A primeira informação, me ligaram da loja Vodacom e me disseram que o teu irmão ganhou carro. E até que esse meu irmão também tinha me ligado. Mas eu não esperava dessa. Não, 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 não. Não, 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 não. São Francisco, como é que olhou para este concurso? Como é que participou até chegar a este prêmio? Não, eu gostei. Quando recebeu a primeira mensagem, como é que foi? Recebi, foi na semana, essa semana que acabou, recebi uma mensagem, só que eu tive a desligar o telefone. Então, quando eles me ligaram, eu pedi para atender essa chamada. Mas depois, o que é que, por exemplo, tem a dizer? Não, eu pôo agradecimento. Não é fácil para chegar nessa fase. Foram dois vencedores neste momento, que tivemos a oportunidade de ver a entrega da motorizada e da viatura. Isto é o culminar de um trabalho árduo de toda a equipe que faz o M-PESA. E esta relação que nós temos com o cliente. Nos 10 anos do M-PESA, podes ganhar milhões em prémios. Todas as semanas, transfere de M-PESA para M-PESA e já está.